Oh, we kill our places Isso é flag moral Oh, 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 doce um homem cheio Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Oh, 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 we kill our places Oh, 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 doce um homem cheio Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar I'm weak wahDidum, I'm lazy Wow, oh, oh, oh ,oh, oh But you appreciate me Tchau, tchau